Pessoal, vamos falar dos benefícios extraordinários que os juízes têm no Brasil, como, por exemplo, o direito de tirar 60 dias de férias por ano e, pior, o direito de vender essas férias para o governo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Eder Senna. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia diz que o país pagou 2,4 bilhões de reais a juízes que não tiraram 60 dias de férias. Bom, a gente já sabe, isso não é novidade para ninguém, que existem várias carreiras de funcionários públicos que são absurdamente privilegiadas em termos de benefícios, salários altos e coisa e tal. Eu sei, eu não estou dizendo que todo funcionário público ganha bem pra caramba, que todo funcionário público vive uma vida na babesca. Eu digo e repito, todo funcionário público é um privilegiado no Brasil por ter estabilidade. Isso é uma coisa que é simplesmente desnecessária, é um puro privilégio para a maior parte dos funcionários públicos. Agora, sem dúvida alguma, ganhar bem, alguns ganham, outros não. Bom, a questão toda é, juízes, sem dúvida alguma, estão entre os mais beneficiados. Existe um motivo pra isso? Segundo a ideia lá da Constituição, a necessidade de um juiz ganhar bem e ter determinados privilégios, por exemplo, o juiz não pode ser demitido, não pode ser nem transferido de lugar se não tiver interesse, se ele não quiser ir. Tem uma série de restrições por quê? Porque a ideia aqui é justamente evitar ou permitir que ele seja isento na decisão dele. No momento que ele vai tomar uma decisão, por exemplo, envolvendo um político local, seria muito interessante pro político mexer os pauzinhos pra tentar, por exemplo, transferir o juiz pra um outro lugar. Então, por isso que não pode ter esse tipo de coisa, não podem transferir o juiz. Ele não pode ser aposentado à força, a não ser depois de um processo judicial e coisa e tal. Ele não pode ser demitido. Enfim, tem uma série de proteções na carreira de juiz justamente pra garantir que ele vai julgar a coisa de forma isenta, que ele não vai se sentir pressionado a julgar num sentido ou no outro. Bom, vocês sabem que do ponto de vista da ética libertária, justiça estatal não é justiça. No final das contas, isso não quer dizer nada. Esse tipo de proteção que o Estado dá ao juiz faz com que ele acabe julgando sempre de forma tendenciosa para o Estado. Ah, mas, poxa, você tá falando que ele justamente não pode ser demitido para poder, inclusive, condenar o Estado? É verdade. Ele pode tomar decisão contra o Estado, e aliás, os juízes fazem isso o tempo todo. Mas, na prática, a questão do incentivo pesa. Na hora que o juiz pega uma ação, por exemplo, ação de correção do FGTS, que poderia quebrar o Estado brasileiro, o pessoal fica todo cheio de dedos, porque ele não pode usar justiça legal, porque se ele fizer isso, ele quebra o Estado, o próprio salário dele vai pro saco. Então, no final das contas, a coisa não é bem assim. No final das contas, existe sempre uma tendência, sempre um interesse, e você pode ver isso em vários julgamentos, em favorecer o Estado. Ou seja, além das leis serem absurdamente favoráveis ao Estado, esse negócio de que, se você ficar devendo dinheiro pro Estado, o Estado te tira até suas cuecas, apenhora até suas cuecas pra pagar a sua dívida com o Estado. Se o Estado estiver devendo pra você, ele te entrega um papelzinho chamado precatório, que ele diz ali, devo, não nego, pago quando der. E pronto. Um dia que ele resolver, que ele acordar de bom humor, ele te paga, se um dia ele pagar. Então, no final das contas, esse negócio de justiça pública, isso não funciona. A justiça deveria ser privada, deveriam ser empresas privadas fazendo esse serviço. E aí, como é que você garante, então, que o juiz vai tomar a decisão de forma isenta, que ele não vai se sentir pressionado por uma parte? Como é que você garante que a parte que der mais dinheiro pro juiz não vai decidir naquele sentido? É muito simples. Como eu falei, na justiça privada, as duas partes têm que concordar com o juiz. Se uma parte acha que o juiz vai tender pra outra parte, não vai pagar aquele juiz, não vai aceitar aquele juiz. E aí, pronto, não vai se resolver o problema. Para resolver o problema, é preciso que ambas as partes aceitem aquele juiz. Isso resolve todos esses problemas que eles dizem resolver aqui com estabilidade, coisa e tal, enfim. No final das contas, o que acontece é mesmo um privilégio. O juiz ganha muito bem aqui no Brasil. E não estou dizendo que seja uma profissão fácil, eu sei que é difícil de julgar as coisas, nunca foi fácil fazer isso. Aliás, eu participei muito tempo como conciliador num tribunal, acompanhei o trabalho de juízes e coisa e tal. Eu sei que é difícil, sim. Mas a verdade é essa. Num livre mercado seria muito mais tranquilo fazer esse tipo de coisa, sem precisar de todo o custo que existe hoje bancado pela sociedade. E, bem, um absurdo que tem aqui é que justamente os juízes têm 60 dias de férias por ano. Isso já é um absurdo, já é uma coisa desproporcional para o resto das profissões. Ah, mas o juiz trabalha muito. É, meu amigo, diz aí uma profissão que não trabalha, então. Quem que não trabalha? Médico não trabalha? Professor não trabalha? Taxista não trabalha? Programador não trabalha? Quem que não trabalha que pode ter 30 dias de férias? Não, é um absurdo. 60 dias de férias é um privilégio, um absurdo mesmo. De novo, repara como é que você não precisaria se preocupar com isso numa justiça privada. A justiça privada tem o custo dela. Ela que decide lá quantos dias de férias vai dar para o juiz. Se a empresa quer dar 300 dias de férias por ano para o juiz, só trabalha 65 dias, não tem problema nenhum. Vai estar no custo ali. Está arriscada ela não conseguir ser viável economicamente. Mas ninguém precisa se preocupar com isso. Aqui a gente tem que se preocupar, porque de cara o cara está roubando o nosso imposto para pagar essa mordomia. Não tem jeito. Então eles têm 60 dias de férias por ano. Beleza. Maravilha, né? Mas não é só isso. Eles têm uma coisa que eles negam até para o trabalhador comum. Você sabe que no Brasil é proibido você vender férias integrais. Se eu quiser, se eu estivesse trabalhando como CLT, e eu quiser não trabalhar nas férias, quiser vender minhas férias para a empresa, eu não posso fazer isso. É proibido pela CLT. Olha que absurdo. Sendo que é uma coisa voluntária. Eu quero vender, eu não tenho interesse em tirar férias agora, eu não vou tirar férias agora, coisa e tal. Mas lá não pode. Porque a visão do funcionário público, do burocrata, é sempre essa. Você não sabe tomar decisão por você mesmo. Você pode ser coagido pelo seu patrão, você pode ser coagido por... Eu não posso confiar na sua decisão. Agora, ele toma a decisão certa. Ele não é coagido por ninguém. Que coisa impressionante, né? Como é que pode? Então, a história é essa. O juiz, ele não só, ele tem 60 dias de férias por ano, e quando ele não quer tirar essas férias, ou não quer tirar parte das férias, ele pode vender para o Estado essas férias. E o mais engraçado é o seguinte, não sei se vocês viram recentemente, né? O STF entrou em recesso agora em julho, é um 30 dias dessas férias, e se não me engano foi o Lewandowski, ou foi o Marco Aurélio Mello, não lembro qual dos dois que foi, que falou que iria trabalhar nas férias. Ele comunicou que iria trabalhar nas férias. Isso significa que, lógico, ele recebeu, ele vendeu as férias para o governo, né? Agora, me responde o seguinte, você acha que ele foi lá fisicamente trabalhar? Ele efetivamente trabalhou nas férias? Não, meu amigo, não é assim que funciona, não. Ele fala que vai trabalhar nas férias, mas ele não necessariamente vai lá trabalhar mesmo, entendeu? Isso aí é só um detalhe, não pode emitir o cara mesmo, é indemissível. Então, ou seja, que foda-se, não vou trabalhar, pronto, resolvido o problema. Enfim. E aqui o UOL apurou aqui os dados do CNJ que 2,42 bilhões em 4 anos foi gasto com isso. É lógico que ele está fazendo aqui aquela choradeira, porque o valor bancaria 30 anos do programa de distribuição gratuita de absorventes. Olha só, o programa de distribuição gratuita com custo anual de 84 milhões. É muito gratuito, 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 gratuito pra caralho, meu amigo. É isso daí. Ele está dizendo aqui que o programa foi vetado pelo presidente, mas a gente já explicou aqui que no final das contas foi vetado porque não tem a fonte do recurso. O SUS que foi indicado não pode ser usado como fonte de recurso porque o SUS, por definição, é universal. Então, se fosse pelo SUS, teria que ser absorvente pra qualquer pessoa, não absorvente só para estudantes carentes. Então, ou seja, no final das contas, aquela fonte não pode ser usada. Enfim. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Se você quiser, tiver curiosidade, a gente fala aqui, né? Agora, isso realmente aqui é um absurdo. Esse valor que é gasto é um absurdo completo. E é o que eu falo pra vocês. Se você pesquisar na máquina pública, o que vai ter de absurdos como esse por aí, você não tem ideia. É o que eu falo. O governo funciona muito bem, funciona perfeitamente para aquele que é o objetivo do governo, que é roubar dinheiro da sociedade para enriquecer políticos, amigo de político e funcionário público de alto escalão. É pra isso que serve o governo. O erro que você tem aí de achar que o governo não funciona é porque você não entendeu pra que o governo serve. É pra isso que o governo serve. E nisso, meu amigo, ele funciona bem pra caralho. É muito bem mesmo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.